Fala rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do CNB Sports. Eu sou o Sora, acho que vocês já sabem. Tô aqui pra fazer mais um vídeo do Como Joga, nossa série de lançar um videozinho uma semana antes do... Eita, deu um soco no microfone, perdão. Antes do jogo do domingo. Pra quem não sabe, todo domingo às 5 horas, live no portal da CNB, na Twitch. A gente joga todo mundo junto, 6 streamers do Streamer Show, com o sorteio, com a resenha. E Gang Beasts foi o jogo escolhido aí pra semana da gente jogar. Roda a vinheta aí, CNB Sports, tamo junto, é nóis. Pra quem conhece o Gang Beasts, sabe que Gang Beasts é um puta jogo pra jogar com a galera, com os amigos. Porque é um jogo engraçado, muito engraçado. Ele lida com aquela ideia de ragdoll, né, que na tradução direta seria boneca de pano. Mas pra quem sabe, no conceito de ragdoll nos jogos, é aquele boneco todo desengonçado que na hora que toma um tapa, sai voando, sabe, rola. Então é engraçado de ver, acontecem umas ações muito inusitadas. Então é isso que o jogo se trata. O jogo não tem modo história, o jogo não tem lore, sabe. É um jogo de você entrar com os amigos, jogar ali por umas horinhas, dar umas risadas. E aí você fecha o jogo, vai jogar outras paradas. Daqui a um tempo você junta uma galera e joga de novo. Mas de tempo em tempo, esse jogo volta a ficar hypado. Aí os caras vão e se juntam e jogam o game. Então é isso, assim. Então a gente achou que seria uma ótima ideia pra gente poder jogar o game no domingo. E eu vim aqui dar uma apresentada pra quem não conhece. O game, então assim, ele é bem simples, ele é extremamente leve e muito barato. Acho que se você pega em promoção na Steam ele deve estar uns 10 reais. Isso sim, ele já não ficou de graça. Eu comprei esse jogo já faz muito tempo, então eu realmente não vou saber dar essa informação. Mas se eu não me engano, se você pega na promoção, você pega ele realmente muito barato. Provavelmente o Nelix consegue botar aí na tela pra vocês, pra corrigir o que eu tô falando. Você junta ali com a galera, consegue comprar o 4-pack. Então já vem 4, você distribui pra 3 amigos aí e já era. O jogo ele entrega bastante pro valor dele, entrega uma diversão bem boa. Eu vou mostrar aqui mais ou menos o que tem. Você consegue jogar local, então você faz ali na LAN. Online, que é o que eu vou jogar aqui pra mostrar pra vocês. A gente tem os trajes, a gente consegue fazer um personagem. Então ele é assim, tá vendo? Um boneco bem nada a ver, bem esquisito. Eu vou fazer um novo aqui, ó. Eu já tava vendo, eu vou conseguir fazer sabe quem, mano? Eu vou conseguir fazer o Elton aqui. Vocês botam fé? Mas enfim, eu vou botar aqui um bagulho de ladrão, né? Porque o Elton é ladrão. Roubou meu coração. Uau. Fantasia de Udyr, mano. Olha o cosplay de Udyr dele aqui. Coisa linda. Vambora. Ó, vamos lá. Eu tô aqui, ó. Eu sou, na verdade, eu sou realmente o Elton. Então, ó. O boneco, ele se mexe desse jeito muito desengolçado, tá vendo? Ó, vou dar uma cabeçada nesse cara aqui, ó. Ó, ele quer me jogar. Ele quer... Que isso? Que isso? Não, 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 não. Você acha que o quê? Só que você tem esse corpão forte aí, você vai... Ele me nocauteou. Acordei. 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 É o Michael do Flamengo. Ah, ele me nocauteou de novo. Que isso? É um suicida? Ah, não. Aí é troll, porra. Aí não, aí acabou a diversão. Tem dois malucos se socando muito ali no canto. Ó, é isso. Alguém foi nocauteado. O verde. Agora o marrom. Ele vai morrer. O marrom vai morrer. Ai, meu Deus, acordou. O outro... Você viu que o outro vazou da treta, né? Falou. Não quero mais nada, não. Nossa, ele trouxe uma porta pra treta. Que isso, irmão? Matou o cara. O verde voltou pra treta, matou o cara. Nossa, tomou. Então, vamos embora, então. Nossa, um mini beterraba aí foi como? Monstro, monstruoso. Então fechou, então vamos embora. Tava aquecendo só. Ih, parceiro. Essa aqui é complicada, tá? Nossa. Acho que eu vou ficar suelen aqui, suave. Infelizmente a gameplay não vai poder ser muito mostrada. Ai, não, mano. Vamos embora, vamos pro próximo. Ai, já... Caraca, já tô... Não vai, irmão. Você não vai me jogar nessa merda. Te nocautei, né, seu merda? Nocautei o outro aqui, ó. Nocautei esse bosta. Ai, eu fui nocauteado. Não, não. Cada vez que você é nocauteado, a próxima vez você dura mais tempo nocauteado, tá ligado? Se não me engano, tem disso aqui. Cara, deixa eu passar aqui, véi. Cara, como é que eu vou... Não, 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 não. Sacanagem. Próximo, que agora eu vou honrar meu povo. Eu só queria trazer alegria pra minha família. Agora é a hora. Isso aqui é difícil, tá? Nossa, derrubei o cara já. Sai, irmão. Sai, irmãozão. Nossa, ele me deitou. Peguei pelo pezinho esse cara aqui, ó. Caraca, ele me pegou pela nuca. Ele me pegou... Ganhei. Meu Deus, ele tá vivo aqui do lado. Não, ganhei. Aqui, ó. Esse aqui é o logo da CNB aqui, ó. Vambora, é nóis. Sou muito bom. Se eu sair na rua pra lutar, vai ser mais ou menos assim também. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Morreu? Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Morri, muito triste, cara. O Roxo não pode ganhar. Se o Roxo ganhar, ele ganhou a partida. Ih, parceiro, tá vindo a placa. Ele já fez o movimento do quê? Dá deitado, ó. Ui, pegou no... Pegou na cabeça do outro ali. Meu Deus, meu Deus. Ah, o Roxo ganhou. Caraca. Bom, enfim. O bom é que eu já tô treinado, tá ligado? Agora eu perdi, perdi. Mas vocês viram que eu ganhei uma. Domingo vai acontecer o quê? Uma chacina ali. Eu vou destruir os streamers da CNB. É isso que vai acontecer ali. Vou destruir todos eles. Mas, enfim, ó, rapaziada, esse é o Gang B. Esse é um jogo antigo, mas que ainda tem o seu valor. Principalmente se você for jogar em amigos, em grupo, que é o que a gente vai fazer domingo. E é isso. Curtam domingo às 5 horas da tarde na Twitch da CNB. Os links vão estar aqui embaixo. Todos os links da CNB pra vocês encontrarem todos os streamers, todos os conteúdos que a gente tá produzindo. Já deixa o like, comenta, fala o que você achou do vídeo, o que você quer e o que você espera aqui no canal da CNB. Pode ser qualquer tipo de conteúdo. Não fica preso a esses vídeos que a gente tá fazendo no Como Joga. Esses vídeos do Como Joga são muito direcionados ao domingo. Pode ser qualquer tipo de vídeo que você queira assistir. Mas a gente quer conteúdos novos, a gente quer saber o que o público quer. Enfim, o que vocês querem aqui? Comenta que vai ajudar muito a gente, certo? Do mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amo muito vocês. Obrigado pelo apoio absurdo. E eu vejo vocês no domingo e no próximo vídeo da semana que vem ou de quando eu for aparecer aqui de novo. Certo? É nóis. Valeu. Falou. Abraço. Tchau, tchau.